Olá, em mais uma entrevista do canal Revolução Industrial Brasileira, hoje o nosso convidado é o historiador Alain Nassif. Nós vamos debater um assunto absolutamente fundamental para o desenvolvimento do Brasil, que é a Embraer. Como você sabe, a Embraer, criada pelo Estado brasileiro lá nos anos 60, desenvolveu muita tecnologia própria e chegou a se tornar uma das poucas produtoras mundiais de aviões. A Embraer tem hoje uma linha muito bem sucedida de aviões comerciais, uma linha muito bem sucedida de aviões militares, jatos executivos e aviões de pequeno porte que são usados, por exemplo, na agricultura, na vigilância aérea e outras situações. Muito bem, no ano passado começou essa conversa da Boeing americana adquirir a divisão comercial da Embraer. Isso acabou sendo feito num ato bastante vergonhoso do governo brasileiro que aceitou vender a divisão comercial da Embraer, que sustenta a empresa, que permite que ela desenvolva tecnologia aqui no Brasil e em suas várias unidades, por um valor absolutamente abaixo de qualquer média ponderada ou de qualquer média razoável para o valor da Embraer. Um ano de faturamento. Sobre a relação entre a entrega da Embraer e a crise atual vivida pela Boeing nos Estados Unidos e em todo o mundo com os recentes acidentes, é que nós vamos entrevistar hoje o Alan Nassif. Alan, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria começar a estar te perguntando, como é essa relação entre Embraer e Boeing nesse acordo comercial tão lesivo ao Brasil? Fausto, a situação atual da Boeing, como você bem disse, é a pior da história da empresa. A Boeing foi fundada em 1916. É uma gigante, faturou em 2018 mais de 101 bilhões de dólares e tem na sua divisão de aviação comercial a sua principal atividade. A gente manter essa entrega da Embraer para a Boeing, com a Boeing passando por esse momento, é um absurdo completo e é assustador que isso não seja discutido com profundidade aqui no Brasil. Só para a gente ilustrar um pouco o que está acontecendo com a Boeing. A Boeing tem como... Em março desse ano, a Boeing tinha uma carteira de encomendas de aviões perto de 6 mil aeronaves encomendadas. Você sabe que avião não é um produto de prateleira, que você chega na loja e pega um avião comercial. Você encomenda o avião, as companhias aéreas encomendam o avião, o avião entra numa fila de pedidos para serem montados. São sistemas extremamente complexos, de altíssima tecnologia. E a empresa aérea que compra um avião hoje, um avião em plena linha de montagem, ela vai receber o avião daqui a dois, três, quatro anos. Existe até um custo pela sua colocação nessa fila de entregas. Bom, enfim. Quando caiu o segundo Boeing 737 Max, a gente teve uma situação inédita de um avião moderno ter tido duas quedas em pouquíssimo tempo por culpa do fabricante, por culpa de um projeto dele. Então, no dia 20 de março, até justiça seja feita, foi a determinação do Donald Trump para que suspendesse os voos do 737 Max dos Estados Unidos. Em outros locais, já havia sido proibido o voo do 737 Max. Então, tinham cerca de 400 aviões entregues ou prontos. E a Boeing estava numa cadência de 50 aviões por mês entregues para chegar a mais de 60, ou seja, dois aviões entregues por dia, 737 Max. Desses quase 6 mil aviões encomendados que a Boeing tinha, 80% eram 737 Max. Ou seja, de cada quatro aviões que a Boeing tem previsto entregar nos próximos anos, quatro estão com esse problemão que é o 737 Max. Então, você tem um custo gigantesco para a Boeing, obviamente, para as companhias aéreas, porque elas perdem o planejamento da rota. Você sabe, quando a gente... O 737 é um avião projetado para escalas curtas, em torno de 160, 180, 200, até 230 passageiros. Então, exemplificando aqui no Brasil, ele é basicamente usado em voos domésticos. Por exemplo, a Volvo tem toda a sua frota padronizada da geração anterior do 737. É quando qualquer um que está nos assistindo aqui e chega no aeroporto para fazer um voo, por exemplo, de São Paulo para Brasília, é fácil perceber que quando você chega no aeroporto, o avião que você vai embarcar, ele acabou de chegar vindo de outro trecho desse. Aí, quando ele chega de São Paulo para Brasília, ele faz outro trecho. Então, assim, são inúmeros trechos que cada avião faz por dia, carregando aí 180 passageiros, 170, 180, 200 passageiros em média. Tem aviões que fazem 12, 10, 12 trechos desse por dia, até mais. Então, você tem, desde março, 400 aviões no chão e mais 50, pelo menos, por mês desde então. Ou seja, hoje, eram para ter em torno de 700, 737 MAX em operação. Então, você imagina o prejuízo que isso causa para as companhias aéreas que encomendaram o 737 MAX e que a Boeing, evidentemente, vai ter que cobrir. Por exemplo, a maior operadora de 737 na Europa, a Riener, ela tem uma encomenda de 135, 737 MAX. Ela simplesmente suspendeu o pagamento das parcelas a Boeing por conta de não saber quando vai receber. E uma pesquisa que ela fez com seus passageiros mostrou que eles têm medo de voar no 737 MAX. Então, a empresa está estudando até uma espécie, assim, de truque para tentar mudar o nome do 737 MAX quando ele entrar em operação para tirar esse medo dos operadores. Ou seja, isso é uma crise sem precedentes na história da indústria aeronáutica moderna. Vai gerar um prejuízo absurdo para a Boeing. A Boeing está caindo na quantidade de aviões entregues de uma forma absurda. Algumas empresas já estão cancelando o pedido e agora, no dia 23, houve uma reunião dos órgãos de regulação de certificação aeronáutica no Canadá, onde o diretor da Agência Federal de Aviação Norte-Americana, Steve Dixon, ele disse, pela primeira vez que cada país vai determinar quando o 737 MAX estará operacional. Porque essa crise foi gerada por uma total perda de confiança na certificação da Agência Federal Americana de Aviação, que era tido como uma supra-sumo no mundo. Quando a Agência Federal Americana certificava uma aeronave, essa certificação era aceita automaticamente praticamente em todos os países do mundo. Só que, no caso do 737 MAX, a imprensa americana mostrou que, na prática, a agência passou para a Boeing a certificação. Isso é um escândalo sem precedente e comprometeu a credibilidade da própria Agência Reguladora Americana. E o próprio diretor da Agência Americana disse que não tem previsão de volta em voo do 737 MAX nos Estados Unidos. Então, ou seja, nós já passamos de seis meses inicialmente de 400 aeronaves proibidas de voar, a cadência de produção em torno de 50 aeronaves por mês, o que dá hoje cerca de 700 aeronaves no chão. A Boeing, para você ter uma ideia, ela não tem onde estocar mais o 737 na sua fábrica em Everett, no estado de Washington. Aí ela está alugando pátios em outros aeroportos afastados ou abandonados para ficar estocando o 737 que estão sem voar. e um avião, pela certificação que tem, quando ele for autorizado a voar, você não é simplesmente chegar, ligar e voar. Tem todo um procedimento também, vai custar um dinheiro para você botar novamente estagiões em operação. Ou seja, a Boeing passa por uma crise sem precedentes na indústria aeronáutica moderna em cima exatamente do projeto que é responsável por 80% da sua carteira de encomendas. Alain, e aí nesse momento o que acontece é que nós temos uma empresa brasileira que conseguiu a façanha de num país em desenvolvimento produzir aviões comerciais de médio porte que são os famosos E-Jets, dos quais talvez o mais conhecido seja o E-195 da Embraer, produzido aqui no Brasil arquitetando vários sistemas diferentes e portanto conseguindo uma engenharia de altíssima sofisticação até onde eu sei na Embraer trabalham mais de 4 mil engenheiros todos eles muito bem formados pelo ITA pelo CTA que são instituições também nacionais que sempre contribuíram com o desenvolvimento tecnológico da aeronáutica e do aeroespacial brasileiro e eles já estavam num momento do desenvolvimento dentro da Embraer em que até por exemplo componentes muito sensíveis que antes eram importados como o trem de pouso já estavam começando a ser produzidos dentro das suas unidades aqui no Brasil. Isso representa obviamente um potencial potencial de crescimento econômico um potencial de crescimento do capital humano na sociedade brasileira imenso e aí toda essa divisão de aviação comercial que é responsável se você me corrija se eu estiver errado por sustentar o restante da empresa nas suas outras atividades é praticamente entregue num acordo comercial de 80%, 20% em que o 80% é da Boeing por um valor completamente irrisório e cria-se uma nova empresa entre aspas que é a tal da Boeing Brasil e essa Boeing Brasil então passa a ter domínio sobre a nossa tecnologia sobre os nossos aviões e vai passar portanto a ser capaz de primeiro embolsar o dinheiro das vendas segundo resolver o seu próprio problema na aviação comercial de médio pórtico que no problema do 737 Max como você analisa então a coincidência de tempo entre a entrega da divisão comercial da Embraer e a crise da Boeing da perspectiva até quem sabe de um sumiço da divisão comercial da Embraer como é que se vê isso? Fausto a história da aviação mostra que quando existe uma aquisição de uma outra empresa a empresa adquirida some você tinha a Focke não existe mais a Airbus comprou você tinha a McDonnell Douglas não existe mais a Boeing comprou e por aí vai ao longo da história a lógica é essa bom nesse caso específico nós estamos falando da divisão de aviação comercial da Embraer ela é responsável pelo faturamento direto entre 55% e 60% do faturamento da Embraer indireto um pouco mais porque parte do faturamento dado em manutenção vem da aviação comercial dos aviões comerciais produzidos pela própria Embraer e mais importante que isso ela é responsável por 90% do lucro da Embraer então você está abrindo mão do fôlego que a Embraer tem para desenvolver novos projetos além da excelente equipe técnica que a Embraer tem a Embraer é reconhecida mundialmente por um centro de excelência nos seus produtos por um capricho na sua produção a Boeing ao contrário nós falamos do 737 Max que é o maior problema da história da aviação comercial moderna mas a Boeing não tem só esse problema a Boeing não sei pelo gigantismo pela administração não condizente ou se escondendo muitos problemas a Boeing hoje passa por uma série de problemas técnicos de produção de aviões só lembrando que em 2013 quando ela lançou o 787 eles tiveram um problema na bateria de lítio que era uma coisa inovadora que da empresa japonesa Ana pegou fogo os aviões ficaram no chão por 3 meses só que a quantidade de aviões 787 então era muito pequena esse problema foi resolvido mas de qualquer forma 3 meses aviões no chão agora agora 2019 a Boeing está tendo um problema primário num avião semelhante até o KC-390 porém maior que é o KC-46A que ganhou uma licitação da força aérea americana para entrega de 170 180 aviões tanques reabastecedores ele é baseado na plataforma do Boeing 767 que aqui já voou pela Varing pela Transbrasil a Latam também utiliza esse avião cargueiro reabastecedor ele é feito para abastecer aviões de combate em voo para aumentar a autonomia desses e também ele tem um compartimento de carga onde ele também pode levar alguns passageiros as cargas em aviões são condicionadas em uma espécie de container compact que eles chamam pallets que ficam condicionados nos aviões agora semana retrasada em testes da força aérea americana essa carga se soltou em voo o que pode determinar a queda do avião então a força aérea americana proibiu que se use carga até que a Boeing resolva isso isso é um problema simples que é uma fixação da carga no avião em voo bom isso é um problema outro problema é também gravíssimo como eu te falei o avião mais sofisticado que a Boeing produz hoje é o 787 eles chamam de Dreamliner a Latam opera alguns aqui no Brasil e outras empresas estrangeiras vão com ele para o Brasil aí a Boeing a sede dos escritórios da Boeing fica em Chicago a maior unidade fabril da Boeing é no estado de Washington nos arredores de Seattle por conta de problemas com o sindicato da indústria aeronáutica muito forte em Seattle a Boeing abre uma unidade de produção na Carolina do Sul na costa leste americana e passa também a produzir o 787 na Carolina do Sul bom a empresa lançadora do 787 que encomendou de início 80 aviões com uma quantidade muito grande de um avião intercontinental a Qatar Airways recebeu um avião produzido na Carolina do Sul quando eles começaram a operar o avião o avião começou a dar problemas assim banais tipo peças soltas dentro dos equipamentos sensíveis de voo então eles se recusaram formalmente a receber qualquer avião produzido na Carolina do Sul isso seria um escândalo e como o Brasil está vendendo a sua joia da coroa tecnológica para a Boeing esse tipo de problema de produção de falta de capricho de cuidado na produção de um produto tão sensível tinha que estar sendo discutido aqui porque você está a Embraer é literalmente a joia da coroa da nossa indústria e é que exporta produtos mais sofisticados em grande quantidade lidera o mercado nos aviões até 130 140 lugares ela é líder mundial no mercado as empresas americanas mesmo de voos regionais a Embraer tem mais de 600 aviões voando nas empresas americanas as maiores empresas europeias na sua parte da versão regional operam jatos na Embraer e você vender a Embraer para a Boeing nesse momento é um absurdo completo que na verdade aqui é feito um discurso a Embraer vai ganhar muito em tecnologia não a Boeing vai ganhar em tecnologia em know-how em equipe preparada então isso realmente é algo lesivo ao interesse nacional o que acontece é a pergunta que a gente tem que fazer quem ganha com esse negócio quem ganha com esse negócio obviamente a Boeing e alguns controladores na Embraer evidentemente mas eles não tem o menor compromisso com o Brasil é apenas o lucro pelo lucro e eles não tiveram nenhum esforço ou participação no processo de construção da Embraer como você disse lá no final dos anos 60 começou com Bandeirante feito par força aérea brasileira com sucesso e daí ela foi elevando seu grau tecnológico a gama de produtos hoje chegou a ser como é hoje a terceira maior produtora de aviação comercial do mundo você de mão da empresa que é a terceira maior produtora de jatos comerciais do mundo não existe exatamente fica aqui inclusive um chamado a acessibilidade daqueles militares da força aérea brasileira que talvez venham assistir esse vídeo esse debate e outros vídeos e outras entrevistas que já foram feitas aí com personalidade do Brasil a esse respeito para que se pronunciem ainda dá tempo através das ações judiciais que estão aí ainda dá tempo de reverter esse ato completamente comprometedor do futuro do Brasil em termos de produção de tecnologia de agregação de valor não é um assunto menor vamos pesquisar mais sobre isso vamos estimular o debate sobre a Embraer aqui no canal Revolução Industrial Brasileira e em outros fóruns Alana Cif muito obrigado por essa entrevista a gente fica por aqui o Alana Cif a partir de agora é um colaborador regular do nosso canal e por favor se inscrevam no nosso canal para ter mais novidades mais conhecimento sobre a economia brasileira desenvolvimento brasileiro e indústria brasileira até uma e por favor e por favor Tchau.